Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar sabão caseiro de pinho sol. Vamos usar 3 litros de óleo usado, 500 gramas de soda cáustica em escamas, 98% de pureza, 500 ml de pinho sol original, 500 ml de água para dissolver a soda cáustica. Vamos precisar de uma forma, um balde e um pedaço de madeira. Vamos começar dissolvendo a soda com os 500 ml de água. Após dissolver a soda, vamos misturar com o óleo de frituras. Começar a bater. Depois de 5 a 10 minutos que batermos, nós vamos acrescentar o pinho sol. Se o óleo de frituras tiver puro, for só o óleo de frituras, pode bater uns 10 minutos. Porém, se tiver gordura animal, gordura de boi e gordura de porco misturado, Apenas uns 5 minutos, tá bom. Né, que o sebo, ele ajuda muito a dar ponto rapidinho. Aí, sabão meu, óleo, já tá quase no ponto. Deu ponto muito rápido. Porque, tá misturado gordura de boi, né, o sebo e óleo de frituras. Se vocês atingirem essa consistência muito rápido, igual eu consegui aqui, meu sabão atingiu, Podemos misturar álcool. 500 ml de álcool. Pra amolecer o sabão. E vai batendo. E agora, colocar mais 500 ml de álcool. Somando 1 litro. Porém, se o sabão que vocês estiverem fazendo não atingir esse ponto muito rápido, igual o meu, Não precisa usar o álcool. Entendeu? Eu estou usando o álcool porque meu sabão deu ponto muito rápido. E eu quero bater ele mais. Prontinho. Agora eu já vou virar na forma. E frisando aqui, se o sabão que vocês estiverem fazendo não endurecer rápido, igual esse, Não precisa usar o álcool. Agora vamos virar na forma. Um pouquinho de dificuldade, porque estou preparando apenas com a mão e gravando com a outra. Mas no final dá tudo certo. Vejam como meu sabão deu ponto muito rápido. Isso porque foi usado gordura de boi, né? Gordura animal misturada com óleo. Quando é óleo de frituras puro, ele demora mais a dar ponto. Então, agora vamos aguardar que ele seque de ponto de corte, para nós voltarmos e testarmos, né? Então, pessoal, aqui já está pronto para ser desenformado o nosso sabão feito com o pinho sol. Então, vamos desenformar, cortar e ver como ficou espuma. Já está bem duro. Veja como ficou. Não está totalmente seco, né? Olha, que sabão bonito. E cheiroso, cheirando o pinho sol. Muito bom. Olha o tamanho das barras. A gente pode cortar também ao meio. Agora vamos testar a espuma, né? Eu tenho aqui uma esponja. Olha, pessoal. A esponja. Vamos testar aqui desse copo. Olha que espuma. Ficou? Ótimo. Ótimo. E bonito o nosso sabão feito de pinho, né? Então, pessoal, é isso aí. Fica mais esse vídeo, né? De um sabão caseiro, feito de pinho sol. Bom, bonito, cheiroso e por um preço bem ponto, né? Bem cheiroso. Não tem aquele cheiro ruim de gordura, né? De óleo de frituras. E serve tanto pra lavar roupa, como também na limpeza de louças. Porque não fica cheiro de pinho nas vasilhas. Então, fica assim, pessoal. Mais essa receita para o nosso canal. E não se esqueçam de ativar o sininho pra receber novas notificações, né? De novos vídeos. E deixem um like pra fortalecer o nosso canal. Pra que ele possa crescer dia a cada dia mais. Precisamos de vocês. Então, até mais. Até o próximo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.